Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é lá, se for lá, que seja bem-vindo a mais um vídeo Vamos aprender esse efeito que você está vendo aqui na tela O efeito de fogo em texto Você pode fazer em outras imagens vetoriais Que utilizam formas também Então bora vir aqui pra tela do meu computador E aprender como que eu vou fazer isso daqui De uma maneira bem rápida Os links que eu utilizei de mais e demais arquivos Estarão aqui embaixo na descrição Então confere aí, faz o download também De todos os materiais que você precisar E vem comigo acompanhar essa aula Beleza? Então aqui já estou no Photoshop Esse é o efeito que eu acabei de fazer E vou começar um arquivo novo Do zero pra fazer contigo Então arquivo novo ou CTRL N Pra iniciar um novo arquivo no Photoshop Que se pode colocar o tamanho da tela Que você preferir Pode ser uma Full HD Uma 4K, por exemplo 3.040 pixels de largura Por 2.160 pixels de altura Por exemplo Modo de cores RGB E pode criar seu novo documento Vou começar colocando um plano de fundo escuro Funciona melhor Fica mais bonito Então você vem aqui em ajustes Cor sólida E aqui busca uma coloração Mais pra um grafite Quase um preto ali Pode ser esse 2D 2D, 2D, 2D Pode ser Então se quiser colocar o mesmo código Aqui seu decimal Pra encontrar a mesma cor Digita aqui embaixo Você vai encontrar essa cor E dá um OK Show Agora a gente vai pegar o texto Ferramenta texto Escolhe a fonte que você deseja Aplicar esse efeito Tamanho, enfim Nada que você não possa regular Depois que você começa a digitar também Eu vou utilizar a fonte American Captain Caso você queira utilizar a mesma fonte Digita essa fonte American Captain No Google Download Fonte Você vai encontrar rapidamente Pra você ter em seu Photoshop também Faz o download Dois cliques Clica no botão direito do mouse Instalar para todos os usuários No Windows É fácil de instalar E já está lá disponível Pra você utilizar Mas também pode utilizar Qualquer outra fonte Lembrando que Utilize fontes um pouquinho mais grossas E não com tanto detalhe Senão não vai ficar legal A aplicação do efeito de chama De fogo Então aqui você vai vir Digitar o texto Pode ser só uma letra Pode ser uma palavra curta Eu acho que fica melhor Por exemplo Não vai digitar Algo muito grande também Que não fica legal Nesse efeito aqui Eu vou digitar apenas o F De fogo aqui Pra você ter uma ideia De como que fica E vou confirmar Na barra de propriedades Ctrl T Pra aparecer os nozinhos De redimensionamento Alt Clica e aumenta Na forquilhazinha aqui Pra gente ter um tamanho legal Grandão Pra você ver Como que fica o efeito Show Pode confirmar na barra de propriedades Agora o próximo passo Você vem lá no menu principal Texto E escolhe a opção Criar Demarcador De trabalho Então ele vai Olha Observar aqui Cada cantinho Vai ter Uma demarcação Como se fosse Uma caneta Um demarcador E é através Dessa linha Que o traçado De chama Se formará Através do próximo filtro Que agora você cria Uma nova camada Pra que consiga Aplicar esse filtro Numa camada editável E não na camada do texto E agora a gente vem Em filtro Renderização De chama Ó Veja que se você criar Um arquivo muito grande Ele até mostra Que pode ser Que não fique interessante Legal Bonito O efeito final Mas fica Eu já fiz alguns testes Com imagens maiores E fica E também dá um aviso Que pode ser lento O processo de renderização Porque aqui embaixo Por exemplo A qualidade Você pode escolher Se essa chama Vai ser uma qualidade baixa Média alta Ou fina Que é a melhor de todas E eu vou utilizar Aqui nesse exemplo Mas caso você queira Tem um computador Mais fraco Que esteja demorando Ou não concluindo a ação Você vem e reduz A qualidade aqui Algo mais importante De tudo Nesse painel do básico Aqui a gente nem vai mexer No avançado Caso você queira Pode abrir ali Mas com o painel De básico A gente já consegue Fazer esse efeito Muito maneiro Utiliza aqui O segundo efeito Que ele vai pegar Várias chamas E vai contornando Ao longo do que é O texto ali Daquele demarcador Que ele foi formado Através do texto Então é o número 2 E aqui você pode Aumentar o comprimento Por exemplo O quão grande Será essa chama Dentro desse contorno Desse traçado Aqui eu recomendo Veja aqui na prévia Eu recomendo você Deixar não tão alto Mas também não tão baixo Que ele fique muita falha Entre uma chama e outra Escolhe o meio termo Que vai ficar bom E também não tem Um número exato Que eu vou dizer aqui Porque isso varia De acordo com o tamanho Da sua fonte E o estilo De fonte também Então você vai olhando Observando no painel Aqui da esquerda Veja quando ficar Mais ou menos legal Você pode escolher ali A largura também O quão grosso Você quer Aquilo que eu falei De ter uma fonte Muito fina Não vai ficar legal Porque ele vai pegar O contorno da fonte Então escolha Uma fonte Que seja grossinha Tem um bold Ou a própria fonte Em si já seja gross E aqui você vai contornar A largura que você deseja Esse fogo O ângulo A gente está aqui Não mexe E o intervalo Até porque ele vai Indo automaticamente Seguindo a linha E o intervalo aqui Também Se você colocar Muito intervalado Também acho que Não fica legal Então escolhe Algo médio Para que o fogo Seja aplicado Mas também não fique Apenas um contorno Larejado do fogo Feito essas configurações Meus amigos Dá um ok E vamos ver Como que ele fica A renderização No Photoshop Olha só Então agora você pode Tirar o F E veja que massa Já está aplicado aqui O efeito de fogo No nosso texto Olha que legal Aproximando aqui Bem o zoom E tu consegue ver Os detalhes E aqui é coisa Que você pode vir Ah não curtir Alisson Posso dar um Ctrl Z Mais um aqui Beleza Utilizando a mesma Camada editável Lá em cima Posso até tirar A visibilidade do F Deixando a camada Editável A nova camada Vem Filtro novamente Vem aqui Renderização Chama E escolhe outra opção Que ele já vai ficar Baseado com aquela opção Que você já escolheu Anteriormente Digamos eu quero Que a largura Seja um pouco maior Por exemplo Mais grossinha E eu não quero Que o comprimento Seja tão grande Aqui também Deixar um pouquinho Menos intervalado Também Vou dar um ok Veja que ele já vai ficar Um pouquinho mais diferente E mais próximo Daquilo que eu desejaria Do meu efeito Agora sim Tá maneiro Ficou com um pouquinho Mais grosso Ali o aspecto Do fogo Ficou mais interessante E agora Pra que esse demarcador Beleza Não vou utilizar Mais um demarcador Alisson Vem aqui No painel De demarcadores Caso você não tenha Esse painel Que você vê em janela Demarcadores Vai aparecer Você pega aqui E leva pra latinha De lixo Ou simplesmente Clica nele E dá um del Um delete No seu teclado Que vai remover Não vai ficar mais Atrapalhando Agora meus amigos É algo mais manual Se você quiser aplicar Você aplica Se você não quiser Não aplica Começando pelo brilho Externo Dando dois cliques Ao lado da camada Aqui do fogo Onde a gente aplicou Você vai abrir aqui Em brilho externo Aqui se deixa O modo de mesclagem normal A opacidade Você pode regular O quão intenso Que você deseja Que esse fogo Esse brilho do fogo Seja disperso Na sua cena Cor Eu vou pegar Meio que um laranja Aqui Eu já estava fazendo em off Pode pegar mais pro amarelo Mais pro laranja Avermelhado Acho que mais pro laranja Fica mais interessante Esse código Aqui se é decimal Caso você queira utilizar A mesma cor Que eu estou utilizando Aqui E9 7B 2A Dá um ok E aqui a expansão A gente deixa em 0 Pra ele ficar bem atrás Aqui E o tamanho Pra ele ficar bem disperso Então você pode aumentar Cerca de 100 pixels No tamanho Que eu estou utilizando Do texto Aqui também Não é um Os números exatos Que você deve utilizar Você pode ir trabalhando E vendo como fica melhor A escala também aumenta Pra 100 Que ele vai ficar bem difuso E vai ficar mais bonito Mais disperso Mais suave Pode dar um ok Outra coisa interessante É você ir buscando Imagens Fogos em PNG Até inclusive Vou deixar aqui Um link Pra você Baixar Imagens de fogo Em PNG Tem muitas opções Aqui embaixo Deixar o link Aqui foi de onde eu tirei Inclusive essas daqui Por exemplo Essa daqui Muito bonita Que eu vou pegar E vou colocar Ao lado do F Então eu posso Clicar sobre ela Arrastar até o Photoshop E soltar Beleza Tá inserido Eu quero que ele fique Por exemplo Pegando de cima Pra baixo Inclusive eu vou Vou ter que clicar Com o botão direito Do mouse aqui E virar horizontalmente Porque agora sim Se eu rotacionar Essa parte mais intensa Do fogo Vai ficar pra cima Show Então eu vou colocar Aqui do ladinho do F Aqui a gente vai fazer Alguns trabalhos Pra que ele fique Mais bem inserido Na nossa cena Ó Pressionando Alt Vem e clico Lá na forquilha Diminuo proporcionalmente Até encontrar o tamanho exato Confirmo na barra De propriedades Show Primeira coisa Colocando aqui Uma máscara de camada A gente pega o pincel Na cor preta Deixa o fluxo Bem baixo Aqui pra ele ficar suave As bordas Desse ponteiro do pincel Diminuo o tamanho Do ponteiro do pincel Ou aumento Alt Clica o botão direito Do mouse Arrasta pra direita Pra aumentar Pra esquerda Pra diminuir E eu venho aqui E deixo bem Suavezinho O encontro Entre os Os dois As duas cenas Duas camadas Duas imagens E veja como uma Tá bem mais intensa Que a outra Então a gente já vai Corrigir isso também Com alguns ajustezinhos Já fica bem mais próximo É isso aí Já ficou melhor Utilizando a cor preta Na máscara de camada Se você não sabe Como utilizar A máscara de camada Do photoshop Vai aparecer um link Aqui em cima Também mostrando Como fazer isso E meus amigos Se você até sabe Acompanhar Os meus tutoriais Aqui de photoshop Mas você não domina O photoshop Por completo A gente tem cursos Completos de photoshop Lá na loja Photoshop.com.br Link aqui embaixo Na descrição O primeiro link Para facilitar a sua vida A gente domina O photoshop Juntos mesmo Do absoluto ponto zero E vai progredindo Gradativamente Para aprender A lidar com todas As ferramentas Funções Para você dominar Realmente o photoshop E poder fazer As suas criações Do zero Massa E caso você já tenha Um conhecimento legal Do photoshop Queira evoluir Ainda mais Dentro por exemplo De criação de artes Para mídias sociais Criação de firebanner Criação de montagens No photoshop Se você é fotógrafo Enfim Tem cursos Sobre tudo isso Na live photoshop Esperando por você Bora continuar Evoluindo no photoshop Juntos Sequência Veja como que aqui Está mais intenso Esse fogo Do que a parte do texto Então você pode Colocar um ajuste De níveis Coloca essa opção Aqui para Entrar dentro De uma máscara De corte E ele ficar Ativado apenas Na camada de baixo Os efeitos Que a gente vai aplicar Agora Como por exemplo Aqui a parte mais escura Você pode pegar E trazer para o centro Para ele não deixar Tão escuro As bordinhas Do fogo Com isso Você já consegue Um ajuste interessante Veja É pouco Aqui nos níveis de saída Então vai tirar do zero Vai subir um pouquinho Só que também Você vai no olhômetro Vendo o que é necessário De fazer de correção Aqui eu também Vou trazer Até para não ficar Tão contrastado O ponto médio Um pouco mais Para a esquerda E eu acho Que eu posso mudar Um pouquinho A matiz de saturação Para deixar de laranja Assim um pouquinho Mais para o amarelo Então você também Pode vir no ajuste De matiz de saturação Coloca também Uma máscara de corte Para ele ativar Apenas a camada de baixo E aqui em matiz Eu vou levar Levemente para o amarelo Então veja Que com esses dois ajustes A gente saiu disso Para isso Ficou bem mais próximo Ali da coloração Do fogo Outra coisa também Que é opcional Você pode fazer Seleciona agora A camada da letra Onde a gente aplicou o fogo E agora a gente vai aplicar Um ajuste De matiz de saturação Também vamos aplicar A máscara de corte Para ele atingir Apenas a camada de baixo E agora eu vou deixar Mais avermelhado Só que vai ficar Mais avermelhado Apenas as bordas Desse canto Porque máscara de camada O preto esconde Então selecionando A máscara de camada Do efeito de matiz de saturação Vou dar um CTRL I Para inverter Do branco para o preto Agora escondeu Todas as regiões Eu pego o pincel Com a cor branca E de maneira localizada Eu vou mostrar Apenas mais aqui no canto Para ele ficar mais vermelho Esse efeito aqui Do matiz de saturação Que a gente acabou de aplicar Então se liga Veja que aqui no cantinho Vai ficando mais avermelhado Coisa que você pode vir aqui No ajuste de matiz de saturação E intensificar mais Se você desejar Ficou interessante Ficou legal O branco esconde E o preto mostra Então para esse lado Ele ficou mais avermelhado É detalhezinho Mas que eu acho Que faz a diferença E fica legal Você aplicar Outras coisas Outros acabamentos Interessantes Por exemplo Você pode pegar A imagem por completa Selecionar as duas Pressionando o CTRL O F E o fogo Vou dar um CTRL T Vou deixar um pouquinho Inclinada Que também vai ficar maneiro Pressionando o CTRL Clico lá Nesse nozinho do meio E eu consigo regular A inclinação Também ficou legal Como que estava Como que ficou depois Opcionais Todos esses espaços São opcionais E eu vou te mostrando Como que eu vou fazendo Os acabamentos Açando um pouco Para baixo Outro efeito Que fica legal É colocar Uma textura Por baixo Ou por cima Aqui E utilizando o modo De mesclagem Então se quiser baixar Essa textura Também está aqui embaixo O link na descrição Clico arrasto Aqui no Photoshop E solto Tipo umas Particulazinhas De fogo Confirmo na barra De propriedades Vem aqui Em modo de mesclagem E eu coloco Aqui o Sub-exposição De cores Acho que vai ficar Interessante Só que eu posso Colocar Só que veja O que aconteceu Ele entrou Dentro de uma Máscara de corte Então CTRL Z Para tirar Vou vir aqui Em plano de fundo O preenchimento De cor Que está em cima Agora sim Vou vir aqui E inserir novamente Aí Confirmo na barra De propriedades Agora eu venho aqui Coloco aqui Um divisão Vai ficar maneiro Que ele vai se mesclar Com o fundo Aparecendo apenas Os brilhos Ali da partícula De fogo Ficou maneiro E a cor de fundo Caso você queira mexer Deixar um pouquinho Mais intenso Ou até puxar Levemente aqui Para o vermelho Também pode ser Que fique legal O 28 25 25 Totalmente editável Você pode ir regulando Aí para frente E veja meus amigos Como a gente saiu Do passo zero E consiga o efeito Maneirão No photoshop Em poucos minutos Um efeito de fogo Muito maneiro Utilizando recursos Do photoshop E também mais manuais Que você pode ir regulando De acordo com o seu texto Caso você queira fazer Um curso completão De photoshop Comigo Confere aqui embaixo O link na descrição Te espera com o maior Orgulho Você lá no curso Será um prazer A gente fazer um curso Junto E evoluir no photoshop Juntos Caso você queira Também couber Mais vídeos Aqui do canal PSI Se inscreve aí Pô não custa nada A gente está chegando E a 700 mil inscritos É muita coisa Muita gente Querendo aprender photoshop Com a gente aqui Desde 2014 Então seja muito bem-vindo Se você está chegando No canal agora Muito obrigado Por sua atenção Confere os últimos vídeos Do canal Por exemplo Tem vídeos de análise De artes dos inscritos Inclusive vou deixar Como vídeo sugerido Para você continuar Aprendendo photoshop Junto com a gente Obrigado por sua atenção Que falou Foi o Alisson E até a próxima E até a próxima